Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou com esse notebook da Lenovo, ele é um G485, esse notebook está com a tela escura, não sei se vocês conseguem, estou tentando pegar a melhor forma aqui para poder mostrar para vocês. Bom, o que foi me informado? Foi me informado que trocou a tela e essa tela ficou escura depois da troca. O que eu vou fazer pessoal? O que eu já sei a respeito disso aqui? Geralmente isso aqui chama-se incompatibilidade de tela, não adianta trocar cabo flat, não é problema de BGA, isso aqui é simplesmente uma incompatibilidade de tela. Como não foi colocada a tela original nele, então dá esse problema aqui lá no setor LVDS. Tem como fazer um arranjo técnico aqui, tá? Para poder fazer ele funcionar. Então eu vou conversar com o cliente agora e vou ver se ele vai me permitir que faça o arranjo técnico, uma vez que essa tela também, ela já está com manchas, não sei se vocês conseguem ver, tem essa mancha, ela tem uma outra mancha por aqui, não vai dar para pegar, aqui ó. Então eu não sei se ele vai querer que faça esse arranjo ou se ele vai preferir comprar a tela original dele, tá bom? Vamos lá, vou entrar em contato com o cliente, já já eu retorno. Oi pessoal, voltei, o cliente me deu retorno, falou que eu posso prosseguir com o reparo, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desligar ele, vou desmontar ele e daí eu já volto. Olha só pessoal, fiz a pré-desmontagem, né? Não desmontei por inteiro, é, não sei se vocês conseguem ver aí, já liguei a máquina, quase não dá para ver nada. É, o que que acontece? O problema tá aqui ó, o pino, o pino 8, aqui do setor do LVDS, deveria receber uma tensão mais alta um pouco, e ele tá recebendo uma tensão muito baixa. A gente consegue medir esse pino 8 através, peraí que eu tô tentando filmar e ver ao mesmo tempo. A gente consegue medir através desse pininho aqui ó, desse pontinho de sol daqui ó, e aqui vocês vão ver que tá medindo isso aqui quando a tela liga, ele tá ligando e desligando porque tá sem o HD, olha lá, quase não tem tensão passando pra ele, quase nada, tá? E isso daqui é enviado justamente pela super IO, aqui no pino 25, então aqui ó, 5, 10, 15, 20, 25, vamos encostar aqui, vai lá, tá vendo? Qual que é a solução? Solução é a solução seguinte, aqui ó, tem o pino 7, que tem 3 pontos, espera ligar, ligou, 3.3 volts. Então o que que a gente tem que fazer? Faz um jumper do pino 7 para o pino 8, aqui, faz um jumper. E aqui ó, no super IO, o certo é levantar a perninha aqui do super IO, do pino 25, tá? Vou fazer o procedimento, e aí eu volto pra mostrar como é que ficou isso aí. Pessoal, voltei, tava dando uma olhada aqui no, no, na trilha, né, do pino 8, através do microscópio, o que que eu descobri aqui pra ficar uma coisa talvez até mais fácil de fazer, né, e que vai ter o mesmo, o mesmo funcionamento depois. Se você se reparar bem, olha aqui, esse aqui é o pino 1, né, o pino 1 dele. Então, eu falei que era o pino 8, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 é esse pino aqui. Se a gente vier seguindo ele, aqui tem um pad, que é onde eu medi, né, naquela hora tava dando 0.4. E essa trilha segue por aqui. Vai seguindo aí, eu vou mexer com essa mão aqui, ver se eu consigo mexer. Opa, saiu, ela tá lá. Olha só, pessoal. Então, aqui ó, ela vem aqui, né, segue, vem pra cá. Também ela passa aqui também, ó. Também tá interligado, né, vem pra cá, vem indo, vem indo. Passa nesse resistor. Infelizmente, esse resistor, ele está ligado apenas de um dos lados. Se ele tivesse ligado aqui, eu poderia simplesmente tirar, retirar ele e já tava ok. Já tava isolado lá com o Super IO, né. Mas, infelizmente, não está. E aqui, ó, ele tem um outro padzinho. Notem que a diferença é muito pequena, né. O que que eu estou pensando fazer pra poder não ter que mexer na Super IO? Porque a Super IO, eu vou ter que tirar ela, né. Ter que fazer a dessolda dela. Pra depois levantar a perninha lá do pino 25. Pra depois soldar ela novamente. Então, seria um trabalho meio chato, né. Quem mexe aí com o Super IO já mexeu, né. Sabe o tanto que é um trabalho chato. E se eu simplesmente vim aqui e cortar essa trilha, essa trilhazinha aqui, ela tá muito próxima. Então, se caso depois, posteriormente, precisasse fazer uma ligação aqui, é muito perto. Então, dá pra fazer uma ligação aqui muito mais fácil, muito mais rápido. Melhor até mesmo do que mexer na Super IO, que a Super IO deveria, além de eu ter que levantar a perninha, se depois, futuramente, precisar voltar ao normal, vai ter que fazer uma nova dessolda dela. Vai ter que tentar arrumar o pininho certinho de novo. E aí, eu acho que seria uma coisa bem mais trabalhosa do que vir aqui e fazer um jumper. Correto? Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou cortar aqui, essa trilha. Então, vai parar de passar aquela tensão, né. E eu vou fazer a ligação do pino 7 com o pino 8. São os 3 volts. Pessoal, por que que precisa cortar? Para que os 3 volts não vá parar na Super IO, que pode chegar a queimar a Super IO. Entendeu? Aquele padzinho, ele foi programado para receber bem menos, bem menos voltagem. Então, para não correr esse risco, né. Pode ser que nem chegue a queimar, mas para não correr esse risco, é melhor você cortar aqui, ó. E o que que vai acontecer? Colocar, fazer a ligação e pronto. É uma coisa mais prática, mais fácil de fazer também. E a gente, como técnico, tem que estar procurando aí a forma mais rápida também. Correto? Então, vamos lá. E menos prejudicial também, né. Não está sendo prejudicial a nada. A placa, nem nada disso. É só uma trilha muito pequena, porque você está vendo pelo microscópio e você consegue ver ela maior. Mas ela a olho nu, você quase nem percebe que existe. Tá bom? Então, vamos lá. Assim que estiver pronto, eu volto. Olha aí, pessoal. Fiz a raspagem. Retirei. Vocês podem ver que tem uma partezinha pretinha aqui, ó. Que era onde tinha a trilha. Eu arranquei essa trilha propositalmente, né. Ficou a trilha aqui e ficou aqui. Gente, é tão pequeno e tão imperceptivo que se eu mostrar para vocês aqui, ó. Você jamais, eu vou tirar aqui o microscópio, você jamais irá ver a olho nu aonde foi feito o serviço. Não tem como. É imperceptivo. É muito pequeno. Vou dizer, me arrisco a dizer que ali cabe talvez uma unha. Tá bom? Então, assim, é muito pequeno. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor forma. Porque se amanhã ou depois o cliente voltar com uma tela original para ele e precisar voltar ao normal, é muito simples de fazer ali, ó. Basta você colocar ali. Não consegue nem fazer nenhum jumper, para te falar a verdade. Ali só basta uma bolinha de solda mesmo. Tá? Muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Então, assim, para você ter uma ideia, eu tive que usar uma agulha fina para poder fazer esse corte. Tá? Então, agora eu vou terminar de fazer a soldinha lá que eu falei do pino 7 com o pino 8 naquele padzinho. E aí a gente vai voltar a ligar essa placa e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, pessoal. Então, terminei, tá? Coloquei aqui só uma... Vamos ver se dá para focar. Só uma bolinha de solda mesmo. Depois eu vou isolar aqui com fita Capiton. Ou Capiton. E vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste aqui. Eu vou conectar aqui. Se tiver dado tudo certo mesmo, se a minha linha de raciocínio tiver sido correta, ele vai ter que ligar e dar um vídeo muito bom. Tem que dar um vídeo bem clarinho. Ó, vou ligar ele aqui. Pronto. Ó. Tá lá, pessoal. Funcionou perfeitamente. Esse notebook, ele tá sem o HD, tá? Eu tenho um HD teste. Ali, ó, que eu tava usando para poder verificar o problema. Eu vou fazer a remontagem dele agora e já vou colocar o HD teste e vamos ver como é que vai ficar. Então, pessoal. Fiz a montagem, né? Do notebook, completa. Coloquei meu HD de teste nele. Tá? Agora vamos para o teste final deste notebook. Liguei aqui, ó. Liguei lá na tomada. Vou apertar o botão Power. Vamos ver. Deu ali Lenovo. Apareceu ali. Bem mais forte, né? A imagem. Brilhante mesmo. Como deve ser. Então, tá iniciando aí. Aproveitar, pessoal. Enquanto tá iniciando aí. Pra agradecer aí vocês que assistiram a este vídeo. Em breve mais vídeos, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Tá bom? Vou estar sempre soltando novos vídeos aí. Tentar soltar pelo menos... Pelo menos um por semana, né? De um a dois. Juntamente com esse vídeo aqui. Olha aí. Eu acabei fazendo um outro vídeo. Também usando esse notebook. De como fazer a desmontagem correta. Do notebook. Na verdade. É com relação mais... Mais voltada aos parafusos. Que tem muitos técnicos aí. Ou muitas pessoas mesmo. Curiosas, né? Que ao tentar abrir um notebook. Acaba perdendo o parafuso. Coloca parafuso que não se deve. Vindo num lugar diferente. Aí acaba vindo a estragar a carcaça. Então é isso. Bom, voltando pra esse vídeo aqui rapidinho. Então tá aí, ó. Deu tudo certo, tá bom? Então o resumo foi que eu... Eu cortei uma trilha. Que ia levar 3 volts para o Super IO. Tirei ela. O espaço ali que eu cortei ali. Era muito pequeno. Então se caso algum dia precisar de ligar novamente. É muito simples de fazer ali. Ali na verdade não dá nem jumper. Ali é só colocar uma bolinha de solda mesmo. E liguei o pino 7 no pino 8. Mandando 3 volts para a tela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like aí. Deixe um joinha. Tá bom? Não se esqueçam de inscrever no meu canal. Em breve novos vídeos. Um grande abraço. E até a próxima.